Abertura Doce e teal Estou apaixonada por ele Sentirei o lugar de paixão Cansaremos sim ou não A volta ao mundo eu vou dar A direção Oitenta direção Oitenta nada mais Para dar a volta ao mundo eu Como a sua existência é o ponto Onde a Isingapura Já o portão Oitenta direção Oitenta nada mais Embarco ele o planta Com o óleo Anda bem Vem conosco bem E tudo Viverá bem Anda Vem conosco bem E tudo Viverá bem